Não é todo mundo morrer, pára! Canta, cansa, sem parar Sobre, desci, como ser Sonhar, vivir, como eu Pular, gritar, oh Não segure muito todos os instintos porque isto não é natural Salve, salve e fala alto, dá um mito forte quando quer editar Esa trave, relaxante, recupera e faz bem a cabeça Por isso canta, cansa, grita Para a frente e entra no Papua porque a vida é uma festa A consolida, domina, poder e tudo isso vai muito mal Deixe que a mente se engana, te faça o que manda no coração Por isso canta, dança, grita Oh, 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 oh Não siga prima, não siga prima Não siga prima Não siga prima, não siga prima Oh, sim, grita Não siga prima, não siga prima Não siga prima Não saca as olvides e vivo por dentro Como eu te amo Oh, sim, grita Cantar, cansa, sem parar É isso aí? Sou eu, desde como sempre Agora sonhar Claro, sonhar É, é, é Pular, gritar Oh, oh, oh Chega de fulgir, de se escober e de E deixar a vida pra depois Só se diverso mundo, ter um tempo Corrindo a la parte de lá E deixar a vida Não te sonha só assim, você vai ser feliz Urizu, canta Dança, visita Oh, oh, oh Casi em prima Casi em prima Casi em prima Casi em prima Oh, oh Casi em prima Casi em prima Não, 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 não Casi em prima 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 Legenda Adriana Zanotto